Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês esteja sendo abençoado. Estou trazendo uma notícia, cara, que é importantíssima, uma notícia interessantíssima. Nada nesse mundo acontece por acaso, principalmente nesse meandro aí da política. Tudo parece ser milimetricamente, friamente calculado, tá? E muitas vezes os movimentos demoram anos a serem percebidos. Muita gente percebe, na hora começa a falar e são chamados de teóricos da conspiração, são chamados de malucos, são chamados de abestalhados e, sabe, uma infinidade de elogios, tá? Eu estava lendo e vendo sobre a retomada do poder ali pelo Talibã no Afeganistão. Alguma coisa não estava me cheirando bem, tá? Não estava, tinha alguma coisa no ar e eu acho que eu pesquei uma coisa importante aí. Eu vou colocar na tela para vocês daqui a pouquinho. Antes eu só queria pedir a você que não está inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixe o seu like, deixe um comentário, é importante. Estamos num projeto para chegar a ser inscrito, tá? Então eu preciso da sua ajuda. Sem a sua ajuda, certamente não irei conseguir, tá bem? Então nos ajudem aí compartilhando os vídeos, nos ajudem se inscrevendo no canal, deixando seu like para aumentar o engajamento do canal. Uma vez que ele já foi desmonetizado, já teve seu alcance reduzido. Hoje ele está remonetizado, mas o alcance ainda não é o mesmo, tá? Então eu peço a ajuda de vocês. Vamos lá, vou colocar aqui na tela. Eu não sei se vocês se recordam, mas em 2014, mais ou menos, o exército americano, o presidente americano, Barack Obama, ele liberou cinco prisioneiros afegãos, cinco terroristas do Talibã. Ele liberou em troca de um sargento, que foi tratado como herói por ele, mas que na realidade havia desertado, tá? E cometeu alguns crimes. É, alguns crimes pesados aí. Vocês vão ver no desenrolar do vídeo aqui, tá bem? Vou pôr na tela aqui. Terrorista libertado por Obama desempenhou um papel fundamental no retorno do Talibã Afeganistão ao poder. Um dos cinco comandantes do Talibã que foi liberado de Guantanamo em 2014 pelo ex-presidente Barack Obama, em troca do desertor do exército, Bowie Bergadau, acho que é assim, Bergadau, uma coisa assim, que ele se pronuncia. Ele está hermegindo como uma figura-chave que ajudou os insurgentes a tomar o poder no Afeganistão. Kairullah Kair Kua, junto com outros detidos libertados, usaram o Catar como uma base para formar um regime Talibã no exílio. Eventualmente se tornando um negociador oficial para negociações de paz com o governo Biden, relatou o New York Post. Kair Kua foi anteriormente porta-voz do regime Talibã, governador da província de Cabu do regime Talibã e ministro da administração interna do regime Talibã, de acordo com o Conselho de Segurança Nacional das Nações Unidas. Ele ingressou no Talibã antes de 11 de setembro de 2001 e teria sido diretamente associado a Osama Bin Laden e ao comandante supremo do Talibã, Mullah Muhammad Omar. Kair Kua supostamente representou o Talibã durante as negociações sobre operações militares com oficiais iranianos em um esforço para construir o apoio contra os Estados Unidos e as forças da coalizão no Afeganistão após os ataques de setembro de 2001. Ele também estava envolvido com o tráfico de drogas e é uma grande fonte de receita para as finanças operacionais do Talibã, relatou o counterextremist.com. Uma avaliação de 2008 da Força-Tarefa Conjunta de Guantanamo sugere ainda que Kair Kua era um ex-traficante de drogas que havia sido anteriormente um dos principais senhores do ópio no oeste do Afeganistão. Vejam bem, crimes para manter esse cara na cadeia sobravam, tá? Eram aos montes. Ele estava em Guantanamo, preso. Mas como soltar alguém, como você pode soltar jogar alguém desse estirpe, sem levantar a opinião pública contra você, sem jogar a opinião pública contra você? Tem maneiras, tem maneiras. Eu vou mostrar para vocês aqui. Bolder e Robert, ou Bowie Bergdahl, nascido em 28 de março de 86, é um soldado do exército dos Estados Unidos que foi mantido em cativeiro de 2009 a 2014 pela rede Hakkani, alinhada pelo Talibã no Afeganistão e no Paquistão depois que ele desertou. Ou seja, durante as negociações disseram, olha, ele não desertou, ele foi capturado, não falaram que ele desertou, certo? Esconderam isso do público. Fizeram a troca, liberaram os cinco principais líderes do Afeganistão, do Talibã, tá? Os cinco principais líderes do Talibã que estavam em Guantanamo. E detalhe, depois esse cara aqui, esse amigão aqui do governo dos Estados Unidos, ele foi condenado, tá? Ele foi expulso do exército com desonra e vocês vão ver já já. Bergdahl foi capturado depois de abandonar seu posto em 30 de junho de 2009. As circunstâncias em que Bergdahl desapareceu e como ele foi capturado pelo Talibã se tornaram objetos de intenso escrutínio da mídia. Ele foi libertado em 31 de maio de 2014 como parte de uma troca de prisioneiros por cinco membros do alto escalão do Talibã que estavam detidos no centro de detenção da Baía de Guantanamo. Bergdahl foi julgado pela Corte Marcial Geral sob acusação de deserção e mau comportamento perante o inimigo. E em 16 de outubro de 2017, ele entrou em uma confissão de culpa perante o juiz militar em Fort Bragg, Carolina do Norte. Em 3 de novembro de 2007, ele foi condenado a ser dispensado desonrosamente, reduzido a particular e multado em mil dólares por mês de seu pagamento por 10 meses, sem pena de prisão. A multa e a redução de classificação entraram em vigor imediatamente, enquanto a dispensa foi suspensa, enquanto se aguarda o recurso automático. Esse é o cara que Obama entregou cinco Talibãs do alto escalão do regime, que era comandado pelo Mullah Omar, em troca dele. Ele desertou. Agora vocês vão ficar mais espantados com outras coisas que aconteceram. Doze anos depois, Obama libertou Karkuah da prisão, junto com quatro outros líderes do Talibã, em troca do sargento do exército, Robert Bowie Bergdahl, que foi capturado após desertar de seu poço no Afeganistão e supervisionou a aplicação. Punições islâmicas brutais, como decapitações e apedrejamento. Vejam só. Vejam só a quem merece essa troca aqui. Ao retornar, Obama celebrou Bergdahl como um heróico prisioneiro de guerra, designação que o Pentágono nunca lhe deu. Na bizarra cerimônia do Rose Garden, durante a qual o pai de Bergdahl elogiou Allah, Obama disse, estamos comprometidos em acabar com a guerra no Afeganistão e em Guantanamo. Vejam só. Estamos comprometidos em acabar com a guerra no Afeganistão e em Guantanamo. Quem era o vice-presidente de Obama? O vice-presidente no governo Obama? Joe Biden. Tá? Nada é por acaso. Nada. Mas a opinião pública rapidamente se voltou contra Bergdahl, quando os fatos de seu desaparecimento e captura se tornaram conhecidos. Ele acabou sendo submetido à corte marcial e se declarou culpado, como eu já li pra vocês. Então essa parte aqui eu vou pular aqui, tá? Obama libertou Kerkawa junto com os outros quatro terroristas endurecidos, embora o Pentágono os tenha classificado como perigosos demais para serem libertados. O governo Obama garantiu aos críticos que os cinco talibãs permaneceriam no Catar para que não se envolvessem na política do Afeganistão. De acordo com o Sperry, diplomatas ocidentais agora reconhecem Kerkawa como um representante oficial do Talibã. Ele teria se encontrado com o enviado de Biden ao Afeganistão, Zalmay Khalilzad, em Moscou, no início deste ano, como parte da delegação oficial do Talibã que negociou os termos finais da retirada dos Estados Unidos. De acordo com o Washington Post, o enviado especial Kerkawa prometeu ao governo Biden no início deste ano que o Talibã não lançaria uma ofensiva militar se Biden concordasse em retirar todas as tropas americanas restantes. No entanto, Kerkawa deixou claro que ele e seus companheiros islâmicos pretendiam reestabelecer um regime islâmico estrito, sem interferência externa. Eu comecei a Jihad para expulsar as forças estrangeiras do meu país e estabelecer um governo islâmico. E a Jihad vai continuar até atingirmos esse objetivo por meio de um acordo político, disse ele na cúpula. Então vocês vejam, não é por acaso. Quem libertou esse cara, Obama, mesmo com recomendação do Pentágono de que ele era perigoso demais para ser solto. Mesmo assim, ele insistiu e soltou. Certo? Quem era o vice-presidente? Joe Biden. E agora Joe Biden faz exatamente o quê? Retira todas as tropas de uma vez para que o Talibã consiga tomar o poder. Detalhe, um detalhe muito grande. Quem tomou o Cabu foi menos de 2 mil talibãs. Sabe por que eles tomaram o Cabu? Porque o povo estava desarmado. Qualquer semelhança com o Brasil hoje é mera coincidência. Por que você acha que a esquerda quer o povo desarmado? Por que você acha? É preciso desenhar para que você entenda? Claro que não. Fica muito claro. 2 mil homens tomaram a capital do país. Por que? O povo estava desarmado. O exército estranhamente sumiu. O exército afegão estranhamente sumiu. O presidente afegão deixou o Afeganistão com mais de 1 bilhão de reais. Mas tudo isso não pode ser algo que aconteceu, sabe? Aquela circunstância assim, ah, foi coincidência. Não. Não foi coincidência. Isso foi muito bem preparado. Isso foi negociado. Isso foi acertado entre as partes para que ocorresse desse jeito. Para que o povo caísse nas mãos do Talibã. Tem que ter como reage, tá certo? Isso é só a ponta do iceberg. Eu não tenho tempo, nem... Talvez nem conhecimento suficiente para investigar isso mais a fundo. Mas com certeza, quem estiver me assistindo, que tiver tempo e conseguir pesquisar muito mais a fundo, vai achar muito mais sujeira. Muito mais sujeira. O que está acontecendo no mundo é algo realmente nojento. Nojento de se ver, tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.